Já se iniciou uma consulta pública para se decidir se vai ou não incluir a vacina contra a Covid para crianças na rede pública, no SUS, em todo o Brasil. De hoje até o próximo dia 15, os brasileiros vão poder participar dessa consulta pública. As manifestações podem ser enviadas ao site da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. O endereço é gov.br barra Conitec. A comissão já recomendou inicialmente a incorporação ao SUS da vacina da Pfizer contra a Covid para as crianças entre seis meses até cinco anos incompletos. Isso aconteceu no fim do mês passado. E conforme a legislação, a recomendação é submetida à consulta pública, que é a etapa iniciada hoje. Depois dessa consulta, as contribuições são organizadas e o tema volta para a avaliação da Conitec, que emite o parecer final. Atualmente, a vacina da Pfizer é recomendada para as crianças com comorbidades na faixa etária entre seis meses e menores de três anos. Pois é, lembrando que Franca continua também fazendo aí algumas ações, né, reforçando que mais de cem mil francanos estão aí com as doses da vacina em atraso. Tem um posto itinerante atendendo no terminal de ônibus em Franca. Atendeu durante o dia de hoje e atende também amanhã no terminal de ônibus no centro da cidade. Além deles, tem também os postos de vacina que funcionam nas unidades básicas de saúde. O calendário de vacinação é atualizado praticamente todos os dias. Por isso é importante você acompanhar através das redes sociais da Prefeitura quais são os locais, qual o público que está sendo vacinado.